Mais de este ano Essa música tocava todo santo dia Do lado da escola que eu estudava Aqui na outra rua Tinha uma vizinha lá que assistia, entendeu? Aquela, acho que novela, alguma coisa nesse sentido Que tocava essa música Aí ela ficou viciada nessa música aí Aí de lado da escola dava pra ouvir Mas é isso aí, né? Lembranças do passado que a gente não consegue esquecer Curta, comente, compartilhe Até a próxima!